O que eu ofereço como candidato é a proposta real de oferecer gestão pública, transformar o Estado num Estado menor, num Estado que represente a governança necessária e menos governo e mais governança, ou seja, menos estrutura, menos funcionário, menos prédio e mais qualidade para o cidadão quando procura o governo. O governo não produz.